E aí galera, só pra alertar o pessoal aí que roda pela P110, tá muito esburacado, tá muito perigoso, tá muito cuidado aí na estrada aqui, o negócio tá brabo, trecho bom e trecho esburacado E aí nós continuamos uma viagem Vamos no sertanejo agora Ó, uma alegria E aí tem panela aí na estrada E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL